E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios da pitaia, incríveis benefícios de se comer pitaia. A pitaia é uma fruta rica em fibras, água, cálcio, ferro, fósforo e vitamina B, C e E, além de ter poucas calorias, o que pode trazer diversos benefícios para o organismo, como proteção das células do corpo, melhora do funcionamento do intestino e ajuda no processo de perda de peso, desde que faça parte de uma alimentação saudável e equilibrada. A pitaia tem como origem a América Latina e é o fruto de um tipo de cacto, sendo considerada uma fruta tropical de sabor suave, com uma mistura de kiwi e melão. No Brasil, a pitaia pode ser encontrada de dezembro a maio, na região sudeste. Além disso, é muito cultivada no resto da América do Sul, Israel e até na China. A pitaia tem um sabor leve, devido aos seus componentes, por ter diversos benefícios para a saúde, sendo que os principais benefícios são Favorece a perda de peso, devido a baixa quantidade de calorias, a pouca quantidade de carboidrato, a pitaia, em conjunto com uma alimentação saudável, é capaz de ajudar a emagrecer. Além disso, é rica em fibras, que ajuda a aumentar a sensação de saciedade. A pitaia também protege as células do corpo. É uma fruta rica em polifenóis, flavonoides, beta-caninas e vitamina C, que atua como anti-inflamatório e antioxidante, evitando assim danos causados pelos radicais livres às células e, por sua vez, desenvolvimento de doenças crônicas. A pitaia é uma fruta que fornece cálcio, magnésio, fósforo para o organismo, que são minerais importantes para o fortalecimento dos ossos e também dos dentes, sendo uma excelente opção para as pessoas que possuem osteoporose, osteopenia, além de também ser interessante para crianças, para favorecer o seu crescimento e o seu desenvolvimento. Melhora a digestão Estudos recentes sugerem que a pitaia atua como prebiótico, o que significa que as fibras que essa fruta possui não são digeridas no intestino, mas sim fermentadas, o que aumenta a quantidade e a atividade das bactérias boas, que fazem parte da microbiota intestinal. Ao mesmo tempo, regula o crescimento de bactérias que causam danos. Esse prebiótico favorece os movimentos intestinais e aumenta a produção fecal, evitando a prisão de ventre e melhorando a digestão de forma geral. Além disso, também ajuda a prevenir o câncer de colo, reforça o sistema imunológico e reduz o risco de síndrome metabólicas e de doenças neurodegeneráveis. Regula também os níveis de açúcar no sangue. A pitaia, principalmente a vermelha, possui propriedades capazes de diminuir a resistência à insulina. Ajuda a diminuir o colesterol. O consumo de pitaia em conjunto com uma dieta saudável pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol e prevenir o surgimento de doenças cardiovasculares. Fortalece o sistema imune. Como ela é rica em antioxidantes e vitamina C, o consumo dela poderia ajudar a fortalecer o sistema imune. Previne também a anemia. A pitaia é uma fruta rica em ferro e mineral essencial para transportar o oxigênio pelo corpo, prevenindo e melhorando a anemia. Além disso, contém vitamina C, que é fundamental para favorecer a absorção de ferro e também a nível intestinal, principalmente o ferro proveniente de frutas e hortaliça. E esse foi o vídeo de hoje. Se já sabia, deixa um joinha. Não sabia também, deixa o seu joinha. Não tem problema, comenta aqui de onde que você está assistindo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Tchau. Tchau.